Em termos de renda, não me enquadro no programa Minha Casa Minha Vida, mas gostaria de comprar um imóvel. O que fazer? Mas antes de nós esclarecermos para você este assunto de hoje, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez aqui, sejam muito bem-vindos ao canal da Você Com Seu AP. Este canal que tem ajudado milhares de pessoas já sobre financiamento imobiliário, tanto do programa Minha Casa Minha Vida, como também do sistema financeiro de habitação. Eu sou o Wagner, corretor de imóveis e também consultor imobiliário e você está aqui hoje para aprender conosco e, quem sabe, comprar um imóvel através da Você Com Seu AP. Aquele pacotinho básico de início, não é inscrito? Se inscreva para nos ajudar, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like e, é claro, compartilhe se você gostar do nosso conteúdo, tá? Duvido você não gostar, mas é um conteúdo que pode ajudar muitas pessoas. Caso não ajude você neste momento, você pode mandar para quem precisa, né? Então, pessoal, nós vamos esclarecer um pouquinho hoje sobre a questão dos tetos do programa e daquelas pessoas que, às vezes, pensam que, por ultrapassar os tetos do programa, tanto de renda quanto de valor de imóvel, elas não podem participar do programa no sentido do crédito associativo. Nós temos vídeo aqui falando sobre o que é o crédito associativo, não vamos entrar aqui em detalhes sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre os limites, né? Os limitadores. Pessoal, hoje o programa, ao longo desses, eu vou dizer, anos, quatro, cinco anos, ele sofreu muitas mudanças e mudanças muito rápidas, né? Então, ele sofreu mudança de juros, ele sofreu mudança de teto, de imóvel, ele sofreu mudança de renda, muita coisa aconteceu. Isso foi benéfico, foi bom. Por quê? Porque a cada dia, com essas mudanças, ele abrange mais pessoas para poder comprar o imóvel. Então, eu vou explicar rapidamente para você nesse vídeo, para não ficar muito longo, o que é o programa hoje. O programa é um programa do governo que oferece às pessoas que precisam comprar o seu imóvel. Eu não vou falar primeiro imóvel hoje, porque aquela pessoa que tem o primeiro imóvel, existe também a possibilidade de comprar no crédito associativo, com as vantagens que hoje o crédito associativo tem. E crédito associativo é somente no programa Minha Casa Minha Vida, tá? Então, as pessoas se preocupam, às vezes, poxa, mas eu ganho mais de oito mil reais. Vamos explicar então. Pessoal, nós temos lá uma classificação chamada HIS, que é Habitação de Interesse Social. Esta classificação, ela vai a uma renda bruta de até oito mil reais, tá? Quando a pessoa ganha até oito mil, ela entra dentro do HIS. Desse HIS, nós temos três faixas, que a gente chama de faixa um, faixa dois e faixa três. O que diferencia aqui? Taxa de juros e algumas outras coisinhas também que influenciam aí para quem ganha menos, quem vai ganhando um pouquinho mais, vai perdendo um pouquinho das vantagens. Mas isso até oito mil. Aí nós temos um segundo grupo, o primeiro é o HIS, o segundo grupo chama HMP, Habitação de Moradia Popular. Este grupo vai até uma renda de dez salários mínimos. Quem ganha até dez salários mínimos, ultrapassando os oito mil, vai entrar no HMP. O que significa isso? Que se você não tem imóvel no seu nome e você contribuiu, ou seja, trabalhou mais de três anos registrado em todo o período que você trabalhou, ou seja, desde que você iniciou a trabalhar, nesta parte do HMP, que vai até dez salários mínimos, você vai entrar numa modalidade de financiamento chamado pró-cotista. Qual é a vantagem? Você vai ter uma diminuição dos juros, tá? Até aí, acho que eu estou sendo bem didático, é bem claro, o HIS é o primeiro que vai até oito mil, que vai entrar naquela regra do FGTS. O HMP, que vai até os dez salários mínimos, que vai dar ali treze mil e duzentos aproximadamente, vai entrar o quê? No HMP, na modalidade, se a pessoa tem três anos de contribuição e não tem imóvel no nome, no pró-cotista para ter um juros menor. Wagner, eu tenho imóvel no nome, ganho mais do que treze mil e queria muito participar do programa. Pessoal, nós temos hoje uma outra classe chamada R2V. R2V, ela é o quê? Renda ilimitada e valor de imóvel ilimitado. O que significa isso? Que você vai ter um juros um pouquinho maior, mas vai poder comprar através do crédito associativo, tá? Nós vamos deixar a tag aqui nesse vídeo do crédito, do que é crédito associativo, mas só para você entender, três vantagens básicas, poder utilizar o FGTS na entrada do imóvel. Pode utilizar independente da renda que você estiver se enquadrando. Ter o seu financiamento aprovado no ato da compra, também você vai poder. E começar a pagar o imóvel só quando pega a chave do imóvel, também você vai ter essa vantagem. Então o crédito associativo, ele oferece isso para você. Então se você se enquadra dentro dessas modalidades, pode nos procurar Wagner e eu ganho 100 mil reais por mês. Posso comprar o imóvel? Claro que pode. Nós vamos procurar imóveis que tenham o R2V, que é aquela nomenclatura que ultrapassa o valor da renda, e vamos oferecer para você o quê? A venda do imóvel. Qual é a base de juros, a modalidade de financiamento para aquelas pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos? Aí é o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos. Então aí é regulado pelo índice da poupança. Isso daí todo mundo já sabe. Mas você vai ter muitas vantagens, porque dentro do programa os imóveis geralmente são mais baixos, o valor do metro quadrado geralmente é mais baixo, o condomínio é mais baixo, então tem uma série de vantagens. Então para nós terminarmos esse vídeo, você que ganha a mais hoje, mais do que 8 mil, porque as pessoas às vezes não conhecem muito esse HBP que vai de 8 até 13, 200, você que ganha acima de 8 mil reais, ou você que ganha acima de 13, 200 reais, venha procurar a você com seu AP. Nós temos imóveis para você, tanto usados, tá? Quanto imóveis novos na planta em construção. Hoje nós temos muita coisa para oferecer para vocês, porque nós somos uma empresa de venda de imóveis. Então se você quer falar conosco, é muito simples. Nós estamos em São Paulo, nosso telefone de contato é 011 931 476 862, ou você pode ir direto lá no nosso site pessoal, muito fácil, www.vocêcomseuap.com.br, lá tem preencher formulário. Ali você vai mandar as informações básicas, nós vamos fazer uma simulação dessas informações baseadas pelo site da Caixa, e vamos fazer uma simulação e entrar em contato com você para conversar um pouquinho com você sobre o seu perfil, e qual seria o melhor imóvel para você diante desse perfil já pré-analisado. É claro que depois vai ter outras etapas aí do processo, tá? Todo o nosso processo é gratuito. E agora para a gente dizer, ah, uma escrita minha, eu queria mandar um beijo para ela, para a Anitta, ela falou, Wagner, só uma curiosidade, vocês fazem tudo de graça e vocês sobrevivem do quê? Eu expliquei para ela, nós ganhamos apenas a taxa de corretagem, que todo corretor que vende imóveis hoje ganha. Ela falou, nossa, mas só isso? Eu falei, só isso? Tá, e se o cliente não comprar imóvel, não fechar, a gente não vai ganhar. Mas hoje a nossa fidelização com os clientes é tão grande, e o nosso trabalho é tão bom que os clientes voltam conosco quando eles resolvem a situação, às vezes é uma questão de imposto de renda, enfim, e compram conosco, tá bom, pessoal? Então, toda a consultoria é gratuita, entre em contato conosco e feche o seu imóvel através da melhor empresa do Brasil, a melhor empresa intermediária hoje do Brasil, você com o seu AP. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, e eu espero você ansiosamente no nosso próximo vídeo.